Se Você Acha O Que Eu Quero É O Que Eu Penso E O Que Eu Faço Onde Eu Tô Não Há Bicho Vapão Eu Vou Sempre Avante No Nada Infinito Flamejando O Meu Rock E O Meu Grito Minha Espada E A Guitarra Na Mão Se O Que Você Quer Em Sua Vida É Só Paz Muitas Doçuras Seu Nome Em Cartaz E Fica Retado Seu Açúcar Demora E Você Chora Você Reza Você Pede Implora Enquanto Eu Provo Sempre O Vinagre E O Vinho